o sabão de pincel pega caderno e caneta o lápis que eu vou passar a receita para vocês que é bem facinho de fazer é o melhor sabão que eu tenho é uma receita recorde é o sabão que eu mais vendo porém esse aqui eu auxiliei a minha vizinha que ela queria fazer e eu ensinei para ela né então bora lá 4 litros de óleo pode ser qualquer gordura até banho de porco sebo e é um quilo de soda em daiá e 500 de pinho sol e 200 de alga sanitária ou foi 250 e foi só pessoal já fala aí de que cidade você está assistindo esse vídeo que eu preciso saber até onde meus vídeos estão indo